Olá pessoal, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns manteados bem legais, bem fofinhos, bem diferentes Que eu amo e uso muito no meu dia a dia, apesar de eu não gostar muito do meu cabelo preso, eu gosto dele mais soltinho assim Mas é sempre bom estar inovando, então se vocês quiserem conferir, vem comigo Tchau 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 Espero que vocês tenham gostado desses penteados bem fofinhos, espero que vocês usem no seu dia a dia Compartilhe esse vídeo para outras pessoas ficarem arrasando com esses penteados Um mega beijo e até o próximo vídeo, tchau